E aí, bora, 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 bora Se eu te currar lá no meu cafopo, você vai ficar louca Louca de prazer, o couro vai comer Se você deitar na minha cama, eu vou te arrepiar Bora se acabar E fogo no nego, também não é rego Bora, 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 bora Bora se dançar Bora, 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 bora Bora se fregar Bora, 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 bora Se acabar, neném Só no ralo rolar E no ralo